Estamos indo em direção ao cemitério municipal de Pau Grande para visitar o túmulo de Mané Garrincha. Acabamos de chegar no cemitério municipal de Pau Grande. Em junho de 1998, Garrincha foi indicado para a seleção dos maiores jogadores do século XX, por mais de 250 jornalistas de todo o mundo. Garrincha foi o maior dibrador da história do futebol. Com suas pernas tortas, ele realizou algumas das mais maravilhosas atuações do futebol, pelo Botafogo e pela seleção brasileira. Estamos indo a caminho do túmulo de Mané Garrincha. Bem, chegamos. Aqui está o túmulo de Mané Garrincha. Aqui descansa em paz aquele que foi a alegria do povo. Manuel Francisco dos Santos nasceu em Pau Grande, Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro de 1933 e faleceu em 20 de janeiro de 1983. Garrincha foi bicampeão mundial em 1958 e 1962. Garrincha foi o principal jogador na conquista da Copa do Mundo do Chile. Num só transporte, a multidão contrita em ato de morte, se levanta e grita seu uníssimo canto de esperança. Garrincha, o anjo escuta e atende. Agora vamos visitar o mausoléu de Mané Garrincha. Portanto, aqui está o mausoléu Mané Garrincha. Garrincha, alegria pau-grandense, alegria majeense, alegria do Brasil, alegria do mundo. Este mausoléu foi idealizado pelo seu amigo de infância e prefeito desta terra, Renato Cozolino. Garrincha jogou 60 partidas pela seleção brasileira. A única derrota que Garrincha teve em jogos pela seleção brasileira foi pela Copa do Mundo de 1966, em Liverpool, quando o Brasil perdeu da Hungria por 3 a 1. Com gols de Garrincha, o Brasil conseguiu 52 vitórias, sete empates e uma curiosidade. Com Mané e Pelé junto, em campo, o Brasil nunca perdeu sequer uma partida. Pelo Botafogo, Garrincha disputou 581 jogos e marcou 232 gols. Garrincha estreou como titular do Botafogo em 19 de julho do ano de 1953, fazendo três gols na vitória de 6 a 3 sobre o bom sucesso. foi campeão do Torneio Rio-São Paulo em 1962 e em 1964. Mané Garrincha jogou também em outros clubes. fez dez partidas pelo Corinthians e fez dois gols. Pelo Flamengo, jogou 15 partidas e fez quatro gols. Pelo Oraria, jogou dez partidas e fez apenas um gol. E jogou também em alguns outros times brasileiros e estrangeiros no final de carreira. Este é o túmulo de Mané Garrincha. E aí e aí e aí